E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Quanto tempo, né galera, que eu não coloco minha cara aqui nessa câmera pra falar com vocês num daily vlog, mano. Hoje o dia tá começando daquele jeito já, galera. O golzinho, mano, estragou. O golzinho estragou. Novidade? Não, lógico que não. O golzinho estragar não é novidade nunca, né galera. Não sei que BO que deu no gol, mano, que tá vazando tudo a gasolina do tanque. Tudo a gasolina do tanque. Você coloca, o negócio já vaza direto no chão, mano. Já cai direto pro chão. Eu não sei o que tá acontecendo com esse carro, mano. Não sei se alguém jogou macumba, o que foi, tá ligado? Eu sei que só tá dando BO, mano. Só tá dando BO. Então, mano, já testa meu guincho. O guincho tá vindo aqui buscar o golzinho. E eu vou levar ele lá na oficina pra mexer, pra ver o que aconteceu. Por que que tá vazando tudo a gasolina do carro, né mano? Beleza, mano? E depois eu tenho que gravar um vídeo. Vocês estão pedindo aí pra mim gravar o vídeo das interesseiras faz tempo. Faz tempo, Mike, faz, faz. Galera, eu vou fazer. Eu vou lá na oficina no centro, vou de XJ, vou encontrar com o Miguel. E depois o Marco vai vir aqui em casa e vai pegar a Tudei e vai levar no Engapó pra nós. E, mano, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Galera, enquanto o guincho não chega aqui em casa, eu queria indicar pra vocês uma loja de roupa muito foda que tá ajudando a gente, que é a Space Premium Outlet. O primeiro link da descrição é o site deles. Você pode tá entrando lá e fazer a compra das roupas usando o cupom de desconto Mike021, que você vai ter um desconto foda, beleza? Tem muita roupa lá, mano. Então vale a pena, acessa o link que tá aqui. O primeiro link da descrição, você vai cair direto no site da loja. Dá uma olhada lá, mano. Tem várias roupas, compra lá. Segue o Instagram deles também, que tá aparecendo aqui na tela. E comenta Vim pelo Mike. Beleza, mano? Acessa lá, Space Premium Outlet. Agora, mano, cadê o guincho? Tô esperando o guincho. Se você é novo, não esquece de se inscrever no canal. Você que já acompanha, ativa o sininho de notificações pra chegar todos os vídeos pra você, beleza, mano? Então, galera, vamos guinchar o golzinho, que já o guincho tá chegando aqui em casa. Colocar ele na traseira do guincho lá e levar lá pra oficina, mano. Prontinho, galera, colocou o gol no guincho. Agora eu vou subir lá no centro pra encontrar com o Miguel. O Marco já já vai vir aqui buscar tudo, hein? E aí, vocês vão ver, mano. Que loucura. E tomara que o gol fica pronto hoje, né, mano? Eu tenho que passar lá na mecânica ainda e dar uma perguntada. Vou perguntar pro mecânico se dá tempo de terminar hoje. Vamos ver, né, mano? Tomara que dê, porque eu tenho que ir no shopping. Eu tenho que comprar algumas coisas, mano. Eu vou viajar. Então, eu preciso comprar um monte de coisa. Vamos pegar a nossa xixota e ir lá no centro. Que saudade que eu tava de você. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar neutro aqui pra mim. E ligar ela. Ai, meu Deus do céu. Minha moto. Fui. Cheguei aqui na oficina. Cheguei aqui, ó. Cheguei de louco aqui, ó. Thiago, Miguel. Vamos gravar, Miguel? Vamos lá. Vamos. Nós vai lá pro lago, hein? O Marco. O Marco, ele vai passar lá em casa, vai pegar tudo aí e daí ele vai encontrar com nós lá. E aí, filho? Bom? E aí? Beleza? Esse aqui é o cara das RL, galera. Travessa quilômetro na RL. Chapa 160 da RL. Fala nele. O que que é que tá com essa carinha aí? Não, nós vai trolar as interesseiras. É mesmo? Nós vai. Interesseira, Miguel. Interesseira. Cadê o Renato? Não tá pra ir hoje, não? Não, mano. Tô louco pra pegar a moto dele, mano. E ele vai vir amanhã. Quê? Vai vir amanhã. Vai deixar a moto dele amanhã, tio. Amanhã? Amanhã. Mas será que não tem que ver com o Marcelo, né, mano? Não, não. Pode vir, Vi. Mas abafa o caso. Sério mesmo? Sério mesmo. Pode vir. Você quer fazer um bom e oé? Tá, mas tem que ser jogo rápido, que eu vou viajar. Vai trazer umas nove horas e vai trazer a moto. Eu tenho uma ideia boa. Que ele vai ter que sair, que ele já fez essa viagem e vai chegar já rapidinho. Eu tenho uma ideia boa. Tem mesmo? Tem. Já eu volto aqui, você vai ver qual que é a ideia. Mas certeza, né? Certeza que a moto vai ter. Porque eu vou comprar um negócio que é caro. É caro? É. Não, é pra comprar. Mas é só trocar também, não vou zoar a moto dele. Demorou? Pode fazer, Vi. Não precisa fazer uma tarefa, né? Vai dar bom, então. Vai dar bom. Eu só quero ver. Vai dar bom. Ô, conto contigo. Pode vir, eu ajudo você a fazer. Beleza, então eu só quero ver. Amiga, vamos lá pro lago lá, Vi. Vamos, vamos. Tá bom, vai ver? É, moleque é paquetão, né, velho? É. Vamos lá, o Marco já, já, ele cola lá. Partiu. Chegamos aqui no lago já, agora só falta o Marco chegar contra o dele, mano. O Marco é enrolado, galera. Toda vez, mano. Eu deixei avisado lá, opa, ó, o Marco vai vir e vai pegar a moto. Mas até agora nada do Marco, mano. Ó, XJ, o XJ já tá ali esperando. O XJ tá animado hoje, né, XJ? Fala oi, XJ. Fala oi. 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 E assim que o Marco chegar, eu vou começar a rodar aqui no lago, mano. Dá um roleto, tá ligado? Vamos ver se não encontra alguma mina. E aí, você tá animado? Não, só não deixa pra trás. Só não deixa você pra trás, né, Bruno? Não vou deixar você pra trás, não. Você se esconde atrás do poste pra tentar pegar alguma coisa, mano. Beleza? Não, beleza. Se der ruim, não é em troca de posição, sei lá. Agora, mano, vamos esperar o Marco. Esse aqui é o lago Igapó, galera. Pra quem não conhece, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Se liga. Ali embaixo, galera, é a barragem. Daqui eu acho que não vai dar pra ver direito, ó lá. Ali é a barragem, ali tem umas barraquinhas de caldo de cana. Lá pra trás tem vários caldo de cana também. O lago Igapó, a barragemagem aqui é desse jeito. Pra ver aqui é foda, mano. Igapó Londrina, que da hora, galera. Amo esse lugar. Bom, vou continuar esperando o Marco aqui. E já eu volto com vocês. O vídeo, mano, trolando as minas, vai sair em um vídeo separado. Não vai sair nesse. Mas vocês ficam ligadão, tá ligado? Que nós não saímos de casa se não for pra causar, né? Então, beleza. Vocês estão ligados. Agora, o Marco já tá chegando. Vamos começar aqui os corres todos. Eu tenho que me esconder. Porque se tiver alguma mina caminhando e ela veio aqui já filmando, na hora que eu chegar nela, ela vai desconfiar. Então eu já tenho que ficar ligeiro, beleza? Já eu volto aí, galera. Fih, cadê o Thiago? Thiago deu uma saidinha, foi no banco. É. Vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Ó, ele falou que eu podia comprar. Vocês iam me ajudar? Que ele ia dar um jeito. Eu já tenho que ir. Por isso que eu vou te mostrar. Depois você fala pra ele que eu deixei ali. Eu só tô aguardando. Quem falou que eu... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui que eu vou te mostrar o que eu trouxe aqui. Ele falou pra mim. O que eu boto o Renato vai estar aqui amanhã? Eu não tô vendo nada aqui. Ó, o que eu trouxe. Ué, vá. Você quer por isso aqui na mão dele? É, ué. Não estraga. Não faz nada. Top. O que você acha? Eu vou ajudar. Eu tô ajudando todo mundo a trolar ele. Você não tá entendendo? Desde que ele me trollou, eu tô ajudando todo mundo. Nossa, você tá na maldade mesmo no coração. E ainda falta eu trollar ainda, mas calma. Se eu for abaixar aqui, não tá deixando a moto. O Thiago falou que ele vai vir amanhã e vai deixar a moto aí. Porque ele vai fazer não sei o que. Então é, ele vai fazer um negócio com a moto aí. Pedi pra deixar a moto aí. Mas beleza, fechou. E galera, a parte mais legal é que esse vídeo, ele vai sair só daqui uns dois, três dias. Então, amanhã, eu já vou ter feito. E na hora que esse vídeo sair, vocês já vão saber que eu vou fazer isso. E o Renato já, a moto dele já vai ter ido pra Quimba, né, mano? Não vai ter pra ele ir onde correr. Se fuder, Renato. Só lamento. Agora, galera, eu vou lá ver o golzinho. O golzinho tá lá na oficina, tá lá. Fundado lá, mano. Tá vazando gasolina pra tudo lado. Deve tá vazando gasolina até agora. Não, não vai tá, né? Porque nem tinha tanta gasolina assim, né? Bom, vamos lá ver o nosso boleto, né, mano? O único foda de Londrina é isso, galera. Olha o tempo, o jeito que tá aqui em Londrina, mano. Tá muito escuro, vai chover já, já. Mano, tá chovendo muito em Londrina. Toda hora chove, mano. Por isso que a gente precisa do nosso golzinho. Vamos ver o golzinho agora. Situação que tá o golzinho, galera. Tá aqui largado, ó. Largado no negócio aqui, ó. Sei lá o que que aconteceu aqui, aqui. O negócio que estragou. Certeza que foi esse aqui, ó. Carro velho, né, parça? O bagulho é louco. É, galera, o golzinho não vai ficar pronto hoje. Porque, mano, tem que trocar uma peça ali, velho. Tem que ir atrás dessa peça ainda. Agora já é cinco e pouco da tarde. Vai fechar tudo. Então, provavelmente amanhã ele fica pronto. Daí amanhã a gente busca, né, mano? Beleza? Agora eu vou lá em casa, porque meu pai ligou pra mim. Viu que chegou uma caixa lá, mano? Eu adoro quando chega a caixa em casa. Então eu vou lá ver o que que é essa caixa, beleza? Eu volto pra te buscar, tá? Tchau. Agora eu tô curioso pra saber o que que tem dentro dessa caixa. Olha aqui. Eu acho que eu já até sei o que que deve ser, mano. Vou colocar a caixa pra lá pra vocês verem melhor. Porque minha cama tá uma zona, né? Agora eu preciso abrir. Tá bem fechado, é um plástico grosso. Bom, vou abrir com a faca. Vamos ver, galera. Se liga. Olha aqui. Já até sei o que que é, mano. Já até sei o que que é. Vocês vão gostar. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Nunca consigo fazer certo isso. De puxar a caixa, tudo bonitão. Tá ligado? Tudo paquetão. O negócio sai tudo. Oh my God. Mano, tinha gente pedindo camiseta preta pra caramba. Mike, faz camiseta preta. Faz camiseta preta. Olha aqui minhas camisetas novas, galera. Minhas camisetas novas do canal. Vamos ver se vocês vão gostar, né, velho? Olha aqui, mano. Preta. Agora tem preta, beleza? Tem preta. Tem camiseta preta. Olha aqui as camisetas, mano. Louco da cabeça. Olha essa aqui. Tem um painel da XJ aqui, ó. Olha só, mano. Olha aqui. Essa aqui é a XJ6. Olha aqui. Tem aquele modelinho branco que vocês já viram. Que eu já vendo esse aqui. Olha esse modelo aqui de 021. Que louco. Calma aí, galera. Vou abrir pra vocês verem. Mano, agora tem blusa, camiseta, caneca. Olha assim, vai ter chaveiro também e adesivo, mano. Se liga aqui. Olha aqui. Olha essa blusa, mano. Essa é a blusa do canal. Olha que blusa foda, mano. Muito quentinha, tá ligado? Enorme. Material grosso. Muito foda, mano. Olha aí. Que bonita, mano. Muito top. Aqui, a camiseta de algodão, ó. Preta. Mike 021. Aqui, gente, tem essa camiseta também, que é tipo a blusa. Desenho é parecido, tá? Mas não é o mesmo. Tem essa outra aqui da XJ6. Tem outra aqui que é do guidãozinho. Não sei se eu mostrei pra vocês. Aqui tem a motinha andando. Tem outra aqui, ó. Da XJ6. Olha o painel que vai na frente da camiseta. E aqui tem escrito Mike 021. Mano, muito bonito, velho. Olha aqui as caneca. A caneca ali é tipo a camiseta. Muito top, mano. Muito top mesmo. Tô muito feliz, mano. Gostei, hein? Olha isso, ó. Que coisa linda, mano. E aí, galera? Comenta aí o que vocês acharam, mano. Se vocês gostaram. Eu acho que ficou bem bacana, mano. Ficou top. E logo eu tô colocando elas pra vocês aí, tá? No site. Eu vou fazer um site, mano. Do canal. Aí a gente vai conseguir passar as camisetas pra vocês por lá. Porque pelo mercado livre tá dando muito problema, sabe? Pra mim. E tá complicando. Bom, galera. Agora eu vou pegar, mano. E vou editar aquele vídeo do lago. Ah, moleque! Vídeo do lago. O Marco apareceu lá. Demorou um pouquinho, mas apareceu, né, mano? E a gente gravou, mano. Deve ter ficado muito louco o negócio. Louco. Amanhã, vou voltar lá na oficina. A moto do Renato vai tá lá. O Thiago falou que vai tá lá. Até comprei os pneus, fi. Só lamento, Renato. E lembrando que não vai dar tempo de vocês avisar o Renato. Porque esse vídeo não vai pro ar antes de eu fazer a trollagem, entendeu? Então vocês já vão tá sabendo o que que vai acontecer. E depois vocês vão ver o jeito que vai ficar a xijota dele com roda de trilha. Vai ficar muito louco esse negócio, mano. Bom, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, galera. Todo mundo que tá aí acompanhando meus vídeos, mano. Muito obrigado mesmo, de coração. Deixa seu comentário. Eu leio todos. Não tô mentindo. Eu sempre leio comentário. Eu sou viciado em ler comentário. Eu entro no vídeo dos outros pra ler comentário. Você acha que eu não vou ler os meus? Ah, galera. Comenta aí que eu tô lendo tudo. E alguns eu tô respondendo, beleza? Eu não consigo responder todos. Porque é muito, né? Dá mil, dois mil comentários num vídeo. Então eu acabo não conseguindo responder todos. Eu queria, mas eu não consigo. Beleza? Não esquece de deixar o like. Compartilha o vídeo com seus amigos. E até a próxima, hein? Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!